Música Foi publicada hoje a nomeação do novo superintendente da Zona Franca de Manaus, da Suframa, o coronel reformado Alfredo Menezes. A repórter Priscila Mello conversou com ele sobre os planos e desafios à frente da autarquia. O novo superintendente da Suframa, o coronel Alfredo Menezes, disse que a partir de agora pretende retomar trabalhos antigos, mas que possam melhorar o crescimento da Zona Franca de Manaus. Quero me colocar aqui à disposição da nossa população, dos nossos empresários, dessas entidades que participam diretamente e indiretamente do negócio da Suframa e dizer que o nosso presidente e também o nosso ministro Paulo Guedes tem o compromisso de manter este modelo que temos. Isso é um compromisso de campanha, um compromisso pessoal deles e melhorar através de novas práticas, através de novos indicadores e para que nos próximos 5, 10 e 15 anos possamos dobrar a economia do nosso Estado. Ele é do PSL, o mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. A nomeação foi nesta sexta-feira e foi publicada no Diário Oficial da União. E o que nós queremos é resgatar, através da competência, através do caráter técnico e da meritocracia, essa instituição. E lembrando que o coronel Alfredo Menezes assume a autarquia em um momento bastante crítico para a Zona Franca de Manaus. Enfim, 10 novos leitos de UTI foram entregues na manhã de hoje no Hospital da Zona Norte. Na inauguração, o governador Wilson Lima voltou a falar do projeto de lei que utiliza a verba do FTI para investimentos na saúde pública. Metade dos novos leitos foram ocupados logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. O Hospital da Zona Norte é o primeiro a receber investimento de ampliação. Mas a secretária executiva da saúde explicou que outras unidades também devem passar pelo mesmo processo. Estamos projetando mais uma média de 35 leitos, mais ou menos. Em breve, nós estaremos abrindo entre UTI neonatal, UTI pediátrica, UTI materna para oferecer para a rede. A economia estimada com a ampliação do número de leitos é de cerca de 200 mil reais. Antes a gente gastava algo em torno de 400 mil reais para alugar UTIs da rede privada. E hoje, com o aumento de pessoal aqui de efetivo para trabalhar nessas UTIs, nós vamos gastar 200 mil reais. Ou seja, uma economia de 50% e um benefício muito maior. E a gente vai trabalhar para que, até o final desses quatro anos, nós estejamos fazendo com que o Delfina Aziz funcione em sua plenitude, em sua integridade. O Hospital da Zona Norte foi inaugurado em 2014 e nunca chegou a operar com a capacidade total. A gente vai dobrar a nossa capacidade de internação, então a gente vai conseguir dar uma assistência ainda mais rápida no giro de leitos da sala de emergência e atender a toda a rede que houver nessa necessidade. Uma alternativa encontrada pelo governo para resolver os problemas mais emergenciais da saúde é tentar usar os recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado. O FTI normalmente é usado para ajudar os municípios do interior. A ideia é enviar a mensagem governamental alterada na semana que vem para a Assembleia Legislativa do Estado e deve ser discutida por pelo menos três dias. O governador vai pedir urgência na votação. A proposta chegou a entrar em pauta esta semana na Casa Legislativa, mas depois de vários questionamentos dos parlamentares, o líder do governo retirou a proposta de discussão. Entre os problemas apontados pelos deputados estava a falta de informação sobre o valor a ser usado. O governador do Estado estimou que apenas parte do fundo vai ser usado, cerca de 260 milhões de reais ao longo de todo o ano. E a prioridade vai ser o pagamento dos funcionários do setor e também o interior do Estado. Com equipamento e também com pessoal. Então os prefeitos do interior podem ficar tranquilos que a gente não vai tirar nenhum recurso que é destinado ao interior. A central integrada de fiscalização fez ontem vistorias em bares e eventos carnavalescos no centro da cidade. Eles foram orientar e verificar se os donos de estabelecimentos e organizadores tinham as licenças e condições para realizar as festas. Desde janeiro, três blocos de carnaval foram interditados e três carros de som recolhidos. Os locais onde vão ocorrer festas de carnaval começaram a passar por limpeza desde hoje. A meta da Secretaria de Limpeza Pública é deixar tudo pronto antes dos principais eventos e pede ajuda da população para que contribua com a limpeza das ruas. E uma audiência pública amanhã em Maués vai tentar buscar soluções para as famílias afetadas pelas obras do Programa de Saneamento Integrado, o Prozamin do município. De acordo com a Defensoria Pública do Estado, entre os problemas está a relocação de 11 famílias afetadas pelas obras do Prozai Maués. A partir da próxima segunda-feira começa a quinta semana regional de conciliação em precatórios do Tribunal Regional do Trabalho. Os precatórios são ações trabalhistas sobre o vínculo empregatício entre a administração pública e os servidores. E durante a semana de conciliação vão ser promovidas audiências para negociar o pagamento de 23 precatórios trabalhistas vencidos até dezembro de 2018, tanto no Amazonas quanto em Roraima. E você vai ver a seguir os destaques da Agenda Cultural com muito carnaval para você curtir no seu fim de semana, hein? É daqui a pouquinho, agora 7h38, a Crítica na TV volta no Estante Sobre.